Chega de meias palavras, Eduardo. Quero que diga exatamente o que acha sobre a morte da Débora. Como assim? O que a morte da Dona Débora tem a ver? Eu e o Eduardo chegamos à conclusão que a Débora queria me matar. Mas ingeriu o veneno por engano. Porque houve uma troca de posição dos copos na bandeja. Podem explicar isso melhor? Doutor, o que significa isso? Desde a morte do Guto em plena delegacia, eu tenho as minhas suspeitas. O ataque cardíaco veio bem a calhar, não veio? Ele ia fazer revelações importantes. Agora a Dona Débora teve um ataque cardíaco semelhante ao dele. Sim, eu me lembro. Eu mesmo achei estranho. O laudo da perícia sobre a morte daquele homem não tinha nenhuma conclusão definitiva. Não havia rastros de veneno. Doutor Legado, existe um remédio para o coração, a digitalina, feita a partir de uma planta, a dedaleira, que tomado em grandes quantidades provoca ataque cardíaco, sem deixar vestígios. Já conversamos sobre isso. A dedaleira não deixa rastros. Querem exumar o corpo da Dona Débora? Mas ela acaba de ser enterrada? Por que não pediram a perícia antes? Porque tenho certeza que não vamos encontrar sinal do veneno. Da mesma maneira como não encontramos no Guto. São raros os venenos que agem dessa maneira, mas existem. Para comprovar a nossa tese, só há uma prova circunstancial. Se descobríssemos, por exemplo, onde a Dona Débora conseguiu comprar o extrato da dedaleira. Acha que a Dona Cristina sabia que a mãe pretendia fazer isso? Não sei. Mas tenho certeza que a mãe dela envenenou o Guto. E quis me envenenar também. Na ocasião da morte do Guto, a Cristina estava internada. Foi logo após o assalto. Lembra-se, Rafael? Como eu poderia me esquecer? Esse homem me atirou escada abaixo e agora se mostra repetido. Será que ele está no seu juízo perfeito, delegado? Me pareceu bastante coerente. Amanhã saberemos tudo. Tudo sobre a morte da minha dona. Isso será suficiente para inocentar a Cristina? Ela estava numa cama de hospital? Mesmo assim, acho que vale a pena interrogar o motorista. Ele deve ter levado a Dona Débora para comprar o veneno. É o que farei. Eu não aceito. Não aceito. Não é justo que a Cristina fique livre pela segunda vez. Quanto mais falamos, mais percebo que a Cristina está não só envolvida em armadilhas, mas também em crimes. Ainda vai ficar livre mais uma vez para lutar pelo meu dinheiro. Não é justo. Sim, a Serena já me ensinou que o dinheiro, que os bens materiais não significam nada, mas não é justo. Mas não há como fazer uma acusação formal. É inútil, Rafael. Espere. Espere. Há uma acusação que eu posso fazer. Quando eu estava doente, imóvel, de cama, a Cristina me torturou. Ela queria que eu ficasse doente. Ela queria me matar. A sopa está bem quente, Rafael. Eu sempre soube que para doentes devemos dar sopa bem quente. Deixa eu ver como está. Quente. Gosta de sopa quente, Rafael? Bem quente. Abre. Está frio, não está? A noite está fria. Muito fria. Reventando. Fique tomando o ar. Eu aposto que vai ansiar pela minha volta. Pela minha presença. Vê como sou importante para você, Rafael. Eu vou pegar o remédio que tu queres. Não é preciso, Judith. Eu mesma, Adô. Por favor, me deixa sócio com meu marido. Meu amor. Meu amor é remédio suficiente. Doutor delegado, ao menos essa acusação o senhor tem que ouvir. Além do seu testemunho. Tem provas. Mas o meu testemunho não basta? Rafael, é parte interessada no processo de separação. O juiz pode achar que está exagerando para não dar dinheiro à Cristina. Rafael, pense. Tem alguma prova? Sim. Talvez eu tenha. Você? A minha enfermeira, Judith. Ela estava na casa e o acompanhou durante a doença. Ela percebeu que não estava sendo bem tratado. Pode testemunhar. Quem sabe você consiga colocar a Cristina em maus lençóis. Por que que é, Guto? Vai embora. Eu sentia um ódio. Porque eu queria que as horas fossem devolvidas para a verdadeira dona. E agora elas estão com a Serena. Veio do outro lado da vida para me atormentar falando da Serena. Vai embora. Vai embora. Eu vi a luz, Cristina. Uma grande luz que me deu uma sensação de paz. Eu quis mergulhar nessa luz. Eu podia ter ido embora. E por que não foi? Devia ter ido. Porque eu quis ficar para te convencer. Só no fim da vida é que eu consegui entender o significado dos sentimentos do perdão. Por que é que você insiste? Por que é que você insiste? Você perdeu a sua mãe. Por que é que não volta atrás, Cristina? Fora. Fora. Fora! Fora daqui. Sei que quer se vingar de mim. Eu não vou enlouquecer. Eu sou mais forte do que você. Fora. A voz. A voz. Eu estou ouvindo a voz. Já estava conseguindo controlar as vozes, Alexandra. Não deixa que a voz te faça mal. É a voz. É a voz da mulher. É a voz da minha mãe. Mas você não teve culpa pelo que aconteceu com ela. Ela fala com uma amiga. Eu preciso falar com a Serena. O que há? O que há com a Serena? Eu só posso dizer a ela. Mas eu vejo. Eu vejo. Há dois caminhos. Sim. Entendi. A Judite era enfermeira aqui. E constatou que você não estava recebendo devido ao tratamento, Rafael. Eu pedi para a Cristina chamar o médico. E ela se recusou. O que acha, Ciro? Bem, pelo que eu conheço de processos, é pouco ainda. Pouco, Ciro? Pouco? A Cristina quase me matou. Eu passei fome, dor. Rafael. Não podemos sequer provar que ela não deu remédio. A Judite pode testemunhar. Mas não pode afirmar categoricamente que viu a Cristina te maltratar. Sim. E a janela aberta? Bem, ela pode alegar que abriu a janela só um instante para renovar o ar do quarto. Ou então simplesmente dizer que a Judite está mentindo. Será palavra contra palavra. Então meu depoimento não tem valor nenhum? Sim, tem. É claro. Ele confirma a acusação do Rafael. Mas não é conclusivo. Pois é o que temos. Eu vou agir contra a Cristina. Delegado. Bom que veio. E estávamos agora mesmo reunindo fatos para o processo que vou mover contra a Cristina. Vim tratar de um assunto mais sério. Mais sério? O que pode ser mais sério do que colocar a Cristina na cadeia? Ela terá que se defender, seu Rafael. A dona Cristina o acusa de ter planejado a morte da mãe dela. É o senhor que corre o risco de ir para a cadeia. É injusto. Ela que fez tanto mal, que provocou tanta dor. Eu não aceito que seja essa a justiça do povo da cidade. Na mata nós usamos as palavras para mostrar os fatos. Aqui não. Vocês usam as palavras para esconder a verdade. Serena. Serena. Nós a vimos de encontrar uma solução. Meu amor, eu temo tanto por você. Eu tenho tanto medo pela nossa felicidade. Por isso eu queria que arrumasse um jeito, um acordo com a Cristina. No fundo eu sabia. Ela é como um bicho acuado. E bicho acuado ataca. Agora ela atacou. Ai, Rafael, dói. Eu sinto tanta dor por saber que ela ainda pode nos fazer mal. Dói. Serena. Serena. Dói. Serena. Dói, mira. Eu não tenho a menor ideia do que está dizendo. Ivan, você andava para cima e para baixo com a dona Débora. Você sabe se ela foi comprar algum veneno. Eu não sei de coisa alguma. Ivan, você pode ser incriminado. Eu nunca notei nada de errado nas andanças da dona Débora. Pense bem, meu irmão. Eu volto a falar com você. Pense bem. Porque senão você pode acabar na cadeia. O que está olhando, Lébre? O Ivan, o motorista da Cristina. E a irmã dele, a Zumira. Parece que eles estavam discutindo. Ah, Lébre. Não deve botar o nariz na vida dos outros. Mas ora, veja. Veja quem está chegando. Ah, e que alguém veio visitar a gente? São nós que vamos para lá e quando vamos eu tenho que comprar comida para todo mundo. Pensam que o Robert Ball é fábrica de dinheiro, Lébre. Como vai? Bem, foi bom ver, Hélio. Foi bom ver. Eu estava pensando numa coisa que eu acho que vai ser surpresa para você. Surpresa? É. Eu, a Lébre e a Lébrezinha vamos morar com meu avô. E este apartamento vai ficar vazio. Aí eu pensei em deixar para você e para a Sabina morarem aqui depois de casados. Eu não tenho dinheiro para pagar aluguel. Não pago, Hélio. Será um empréstimo. Assim vocês cuidam do apartamento para nós. Quando viemos para a cidade, nos hospedamos com vocês. Então, aceita? Ô, Berval, nem me falou nada. Ah, Hélio. Aceite. Graças a sua ideia que eu consegui reconquistar o meu marido. Vamos, aceite? Como eu posso dizer não para uma oferta tão generosa? Isso aí, cunhado. Bom, mas eu vim por outro motivo. Não veio para nos ver? É, é sempre um gosto visitar vocês dois, mas eu tenho uma pergunta para fazer para a Dalila. Quem sabe ela possa responder. Diga, Hélio, se eu puder ajudar. Você trabalhou bastante tempo com o Raul. Eu sei que ele é amigo do Rafael, mas... Diga, Dalila. Você acha ele honesto? Como assim, Hélio? Nunca desconfiou a do Raul? Nunca achou que ele pode estar roubando a empresa do Rafael? A Azulmira veio me procurar, porque o Rafael desconfia que eu levei a sua mãe a algum lugar para comprar o veneno. Então não podemos ir até lá tão cedo. Podem nos seguir? Podem achar a tal mulher, mesmo sem a nossa ajuda. Ela é conhecida na região. Cristina, se descreverem a sua mãe, vão acabar descobrindo que ela comprou o veneno. Duas vezes. Sua cruzação vai por água abaixo. E você perde tudo. Tudo que pode conseguir com o Rafael. Ivan, eu tive uma ideia. Aquele índio, o amigo da Serena, o que trabalha no campo de rosas, ele conhece ervas, não é? Sim, é fato. É claro que conhece. Ele foi visto no hospital passando ervas misteriosas no corpo do Rafael quando ele teve as queimaduras. Depois, a Serena levou o Rafael para que ele o tratasse. É, o índio é uma espécie de curandeiro. Ivan, Ivan, podemos acusar o índio de ter preparado um extrato de ervas com a ajuda da Serena. O extrato que matou a mamãe. Botamos o índio na cadeia e a Serena e o Rafael no banco dos rios. Seja franco. O Rafael quer saber a verdade. Sim, eu sou um homem que lida com a terra. Gosto de tudo que é firme. Verdadeiro. Eu não suporto meias palavras. O sopro aliado aos demais sintomas, como dores no peito, os desmaios, causam preocupação. Além disso, ela apresenta uma arritmia que pode trazer consequências graves. Arritmia. O coração não bate no ritmo que deveria bater. Por isso ela desmaia. Sim. Sim, eu entendo. E o que podemos fazer? Podemos ajudá-la no controle do problema. É essencial que ela seja tratada com muito cuidado, que não sofra grandes emoções. Ela pode viver muitos anos se tiver uma vida tranquila. Mas uma emoção forte, uma situação de desespero, de angústia, pode ser fatal. Ah, não. Não, a Serena foi criada na Marta. Ela é muito forte, muito corajosa. Rafael. Toda vez que a Serena se emociona demais, ela sente dores no peito e desmaia. Doutor, está certo. Você precisa evitar que ela tenha grandes emoções. Ou pode ser fatal. Eu já posso ir embora, Rafael? Estou com saudades da nossa casa. Logo poderá ir, Serena. Eles estão concluindo os exames. Está sério? Alguma notícia ruim sobre a minha saúde? Não. Não, está tudo muito bem. Não me engane, Rafael. Diga o que eu tenho. Não é nada grave. O doutor disse que algumas pessoas vivem com isso durante anos. Você tem um sopro no coração. Sopro no coração? Sim, é um... Não precisa explicar, Rafael. Eu sei. Você sabe? Quando lembrei da minha vida passada com o Luna, eu descobri. Eu sei. A Luna morreu com um tiro no coração. Eu quero que eu fui embora, filho. Devoca-se. Eu tenho a marca. Essa marca. É a marca do tiro que a Luna levou. Agora eu sei. Mas isso não importa mais, Serena. Agora é uma nova vida. Eu voltei para te encontrar, Rafael. E voltei com tanta pressa que eu trouxe a marca. E eu sopro no coração também. Eu vou cuidar de você. Não tenha medo. Nada vai acontecer. Eu não tenho medo. Eu sou parte do Criador. Você também é. Cada passagem é um encontro com o Criador. Sim, mas eu quero você aqui, comigo, nessa vida. Rafael. Eu não vou embora antes da hora. Eu sei que não. Ninguém vai. E eu tenho uma missão a cumprir. Missão? Que missão? Eu ainda não sei qual é a missão. Mas sei... Que só vou embora quando tiver cumprido a minha missão. E... Como vai descobrir qual é a sua missão? Qual é o motivo pelo qual voltou? Na hora certa eu vou saber, Rafael. Eu vou saber. Toda. Ô, Beval. Vamos pensar mais um pouco nesse assunto. Galila, o Raul deve estar roubando a empresa do Rafael até hoje. E também será uma maneira de você se desculpar por ter contado onde ele estava escondido quando ficou doente. Mais uma coisa. Não tem nada a ver com a outra. Se quer se tornar uma pessoa melhor, tem que dar o primeiro passo. Como que educa bem a Clarinha se você mesma tem tantas culpas? Se não for por mim e nem por você mesma, diga a verdade pela Clarinha. Está certo, Ô, Beval. Você está certo. Amanhã nós vamos procurar o seu Rafael. E eu vou falar tudo o que eu sei sobre o Raul. E aí Música Música Mas o que é isso? É só o vento batendo na janela Ai que frio Eu só estou impressionada É isso Ai mãe Que falta que você me faz Eu não suporto mais essa cidade Amanhã mesmo eu vou procurar aquela mulher Fazer uma pausão para a Serena Quando a Serena não estiver mais aqui O Rafael vai descobrir que ainda me ama Ele sempre me amou Eu preciso acabar com a Serena Acabar com a Serena Mas o que há? Rafael O que o Crispim e o seu Bernardo vieram fazer aqui tão tarde? Só pode ser para dar uma notícia ruim O que está acontecendo, Rafael? Não me esconda nada Nada? Eu preciso saber Serena Serena deve evitar emoções Rafael Se esconder de mim vai ser pior Eu vou sofrer mais Eu preciso saber o que é Diga Está bem Eu não vou mentir para você O José Aristides Foi procurado pela polícia Polícia? Sim Ele foi acusado de ter preparado a poção que envenenou a Débora Eu desconfio que a Cristina o tenha denunciado O delegado foi procurar pelo José Aristides Mas ele fugiu Bom, agora ele pode ser preso Ele não pode ser preso, Rafael Ele é livre Como eu Ele foi criado na mata Nós que fomos criados na mata Não suportamos nenhum tipo de prisão Serena, por favor Não fique nervosa Rafael, nós temos que ajudar o José Aristides Eu vou procurar o José Aristides amanhã pela manhã Vou convencê-lo a ir à delegacia para responder as perguntas Eu vou com você Não diga que não Há outra coisa, não há? Serena, se a Cristina denunciou José Aristides É você que ela quer atingir Você Você pode até ser presa Se por acaso o delegado acreditar nas acusações dela Presa? Eu? O seu Rafael saiu Ah, nós podemos voltar outra hora Não, Lebre Vamos ficar aqui até ele chegar Eu não quero ser intrometida Mas eu acho que ele vai demorar Está vendo, Robeval Nós vamos voltar outra hora Não, não, não Dalila Já que viemos Vamos ficar esperando Não estamos ao relento mesmo Você pode até a cozinha esquentar uma maneira da carinha Ah, a Zumira vai adorar Ela adora criança Ah, mas é que Eu não me sinto muito à vontade Ô, Lebre Só vamos embora depois que falar com o seu Rafael Mas o que você tem de tão importante para falar com ele? É uma coisa que só o seu Rafael pode saber, Terê Mas hoje daqui não saímos Até a minha Lebre ter essa conversa A senhora entendeu tudo o que quero? Sim Quero o mesmo extrato de ervas que sua mãe me amou Como sabe que ela era minha mãe? Ah, eu sei Eu vejo quem você é Tem alguma coisa dela Sempre me disseram que pareço com meu pai Tem algo de sua mãe Ela se foi, não é? Vou ouvir falar Imaginei que fosse ela Uma tragédia Se ela cometer um erro Vão investigar Não Já desviei o rumo das investigações Não posso fornecer a poção Tem que fornecer Tudo que eu quero depende disso É arriscado Se alguém morrer do mesmo jeito Vão desconfiar E pode chegar até a mim Já disse que tomei todos os cuidados E se me acharem? Já disse que não chegarão a senhora Uma só vez É tudo o que peço A dose suficiente Para acabar com uma moça Sua rival? Não Ela não é minha rival O homem que eu amo Voltará para mim Quando a Serena se for Eu sei Ele só está iludido Ou é você que está iludida? Eu não pedi sua opinião Eu quero Exijo um extrato de ervas Aqui você não exige nada Mas eu faço a poção Se me der dinheiro Muito dinheiro Quero uma quantia bem elevada Depois vou-me embora Para um lugar que não seja encontrada Eu não tenho tanto dinheiro assim Irmãos Agora Terei no futuro Mas vai me fazer rir Eu não vendo fiado Arrume o dinheiro Para ter o que quer Tem que trazer muito dinheiro Muito dinheiro Mas eu garanto Vai acabar com a moça Voltarei Com o dinheiro Não fecha Porque não abre Você? Já ia pedir reforços Para procurá-lo na mata? Ele veio responder As perguntas, delegado Terá que ficar retido Retido? Preso por quê? Se ele vem de boa vontade Porque ontem fugiu Doutor delegado Seja razoável Ele veio responder as perguntas Sente-se Em deferência ao senhor, seu Rafael Eu estou disposto a relevar Pode perguntar sim, senhor Quero que seja franco Não minto não, senhor Sei que mexe com ervas Nidjenig me ensinou Nidjenig é o homem sábio do nosso povo Como vocês chamam de xamã Quer dizer que afirma Ter conhecimentos de ervas Tenho orgulho de conhecer ervas que curam E extratos de ervas que fazem mal Venenos Conhece? Claro que sim Tenho orgulho em conhecer as ervas E extratos de ervas que fazem mal Tenho orgulho em conhecer as ervas que fazem mal